Bem, apaixonados por aviação, estamos aqui dentro do Instituto Nacional de Brasília e estamos começando a registrar aqui a movimentação de parte. E chegamos, o Itapemirim, o volta a vir procedimento de Cufins e provavelmente ele está indo para Recife. Mas infelizmente ele não vai parar aqui por pé, parece que ele vai parar mais longe. Então fica aí a história daqui, a chegada do Itapemirim. Ok, nós temos uma mensagem para você. Aqui em uma rua, em uma rua, em uma rua, por causa de uma mensagem que é capaz de proteger-se-se e cuidar-se-se-se e cuidar-se-se-se e cuidar-se-se-se-se e cuidar-se-se-se-se e cuidar-se-se-se-se. E dentro de instantes, vamos acompanhar o BushPack, esse LATAM, esse Airbus A321 e aquele que deseja o A321. Então vocês podem perceber o pátio, a movimentação. O Brasil está tranquilo. E temos esses dois LATAM aqui. Que pior é isso. Não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como saber de mim. Não tem como saber. Não tem como saber. E agora nós temos um barro de 737-800 da Gol, infelizmente não é um barro de 737-800 E agora nós temos um barro de 737-800 da Gol E agora nós temos um barro de 737-800 da Gol E agora temos esse, é, já estamos se despedindo aqui de Roseira Tem esse que está se preparando para sair, tem esse aqui que está saindo E deixa nos comentários, você que é apaixonado pela viação Se você já esteve aqui no aeroporto de Transor Brasil O que você achou do serviço, gostou, se não gostou Se você viaja pela Latam, Azul, Gol A Itapení também, deixe nos seus comentários Deixe no vídeo o que vocês acharam do serviço E se você já estiver aqui no aeroporto de Transor Brasil Comente o que você achou daqui do aeroporto Se é grande, se é quente, se é bem cuidado, mal cuidado Foi bem atendido ou não, por as empresas, por os funcionários da Infra América Para quem não sabe, o aeroporto de Transor Brasil é privatizado A concessionária se chama Infra América Então deixe aí no comentário Agora os crianças Vamos lá Vamosá Vamos 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 E bom voo à tripulação da LATAM e aos passageiros que escolheram a LATAM para serem transportados. Bom voo a vocês. 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 Bom voo a vocês.